Olá queridos seguidores do canal Receitas do Noca Bem, dando continuidade a esse nosso giro aí pelos fast foods aí da vida Hoje chegou a vez do ragazo Eu vou fazer um pedido ao ragazo pelo aplicativo, ok pessoal? O ragazo ele é famoso pelas coxinhas, assim como o Habibs pelas esfirras Mas eles são da mesma empresa, é o mesmo grupo, tá? Então um tem essa coisa da xirra, que eu vou fazer o vídeo amanhã E hoje eu vou pedir do ragazo, mas não é só coxinha Então eu queria que vocês dessem uma olhadinha aqui comigo, me acompanhassem aqui na escolha, ok? Então pessoal, eu tô aqui no aplicativo do ragazo, como vocês podem ver, ó E assim, eles têm uma pizza que é média casadinha, né? Acho que são duas pizzas, não sei, 50 pau, não tá meia traindo Agora a coxinha, ó, 1,98, coxinha de frango com creme Eu vou pedir uma dessa, vou pedir esfirra de calabresa, eu não curto muito calabresa, enfim Eu vou pedir algumas coxinhas Agora tem esse combo aqui, que eu faço, eu não sei, tem vários combos, tá? Mas tem uns sanduíches, olha só, quadramburgui Picanha, bacon, batata, eu vou pedir Eu vou pedir um quadramburgui do ragazo, ok? Vou pedir um quadramburgui, vou pedir a coxinha E deixa eu ver, se eu não me engano, eu tenho aqui um nhoque Aí eu pretendo pedir pra Lala, nhoque te atrai, Lala Porque eu acho que é a única coisa, ó Combo nhoque, ao sugo, refrigerante, lata ou suco de cerveza pra ti, Lala? Tá, perfeito Então, pessoal, eu vou fazer esse pedido aqui E assim que chegar, eu volto com vocês na sequência Então, pessoal, o rapaz me deu um tempo de espera de 43 minutos E coincidência, não deu exatamente 43 minutos e o rapaz chegou Aqui tá a notinha, né? Então foi R$65,60, uma coisa assim Não achei caro Assim, aparentemente Aqui tá pesadinho, é pequenininho, mas tá pesadinho Vamos lá, vamos ver Bom, não sei o que que tem dentro Aqui tá o suquinho de laranja da Lala Né? Suquinho de laranja, simpático, uma coca Né? Agora vamos ver aqui Ainda tem aqui um Responda e ganhe Depois eu vou ler pra ver o que que se trata E assim, hoje Pra minha surpresa tem uma promoção bacana Que é as batatinhas Que é... eu comprei quatro, lembra que eu pedi quatro? Quatro coxinhas? Ganhei mais quatro Tipo... Tipo mesmo no Rabibes As batatinhas Batatinhas aprovadíssimas Então eu quero mostrar pra vocês Ó Aqui a sobremesa da Lala Ela pediu um pudim, ó que bonitinho E vem numa forminha de pudim, ó Oba! Tudo super embaladinho Gostei muito da apresentação da embalagem Tudo lacrado, ó Um tal do Responda e ganhe Depois eu vou ver do que se trata Ainda tem aqui mais uma promoçãozinha Vamos ver Ó A princípio eu tô gostando bastante Esse aqui Super bem embalado Super ingênuo Olha que lindo Caramba Nossa O que que é isso? Olha aí, gente Olha Nossa senhora Olha que bifão com bacon Com ovos Salada Maionese Caramba Nossa Por enquanto tá Nota mil Vamos ver esse daqui Eu tô morrendo de fome Pedi na hora do almoço Na hora do crime Gente, é muito bem lacrado, viu O negócio é assim Muito bem embalado mesmo Ó as coxinhas, gente Olha que legal Pedi quatro Veio oito, ó Vamos ver aqui se é legal Dar uma dentada aqui Hum Nossa senhora Gente do céu É a melhor coxinha que eu já comi na minha rua Esse aqui o nhoque da Lala ao sugo Então Nossa, que coxinha deliciosa Sensacional Por isso que ela é tão famosa, viu Lala Ó O teu nhoque ao sugo Bom Tá bem pesadinho, Lala Olha que bonito, olha Realmente Nossa Pra mim a mulher que é vegetariana Não come carne Assim, olha que ela vai Com essa sobremesinha Com essa batatinha Gente Suquinho de laranja Coca-Cola Olha quanta coxinha Olha que beleza Com creme, pessoal Olha Hum A batata tá igual do Mac, né Tá igual do Mac Ó Donde se conclui que Não tem o que reclamar Inclusive você faz uma avaliação por telefone Dei a melhor avaliação possível Foi super bem atendido Super bem tratado Tudo bem quentinho Extremamente bem embalado Deliciosamente bem feito Super higiênico Super atrativo Esse sanduíche aqui, ó Não tinha visto nada igual ainda É o quadrado Sei lá Nossa Um super com sanduíche Que vale por um almoço completo Muito satisfeito, cara Assim Muito bem atendido Ó Tinha muito tempo Que eu não ia ao ragazzo Fomos uma vez juntos Não fomos, olha lá É, faz um tempinho No centro da cidade É, um tempinho Mas a gente foi comer só massas Então É Sabe Vou Lembrar que ele existe E voltar mais Porque o ragazzo Tá de parabéns Nota 10 Em todos os quesitos Ó Aprovadíssimo Gente Ragazzo Ó Aprovado Obrigado por sua audiência E até amanhã Se Deus quiser No próximo vídeo Valeu Hum Tchau